Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra beleza sem par Ilha da moça faceira da velha rendeira tradicional Ilha da velha figueira onde está de pagueira Vou ler o meu jornal Tua lagoa formosa Termura de rosa Poema no ar Cristal onde a lua vaidosa Cestrosa, dengosa Vem se espelhar Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Um pedacinho de terra beleza sem par Ilha da moça faceira da velha rendeira tradicional Ilha da velha figueira onde está de pagueira Vou ler o meu jornal Vou ler o meu jornal Tua lagoa formosa Termura de rosa Poema no ar Cristal onde a lua vaidosa Cestrosa, dengosa Vem se espelhar Vem se espelhar Obrigado.